Tudo bom, pessoal? Quem lembra desse fundo aqui, estava aquela minha poltrona ali, hoje aqui essa mesa, onde eu dou aula ali na minha lousa eletrônica, vocês já assistiram alguns vídeos eu dando aula ali. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho aqui, porque esse vídeo aqui muita gente pediu para eu gravar, e eu vou falar aqui para vocês. Difícil demais falar sobre isso, né? Mas vamos lá, meu primeiro doutorado foi sobre direito constitucional, há muito tempo atrás, muito tempo atrás mesmo. Bom, e eu falo primeiro porque algumas pessoas me acompanham, e em dezembro agora eu terminei a segunda maluquice da minha vida, que foi o doutorado em filosofia. Não tem nada a ver com a minha área de atuação, e na verdade tem tudo a ver com a minha área de atuação, porque eu acho que quando a gente lida com o ser humano, com sonhos, com objetivos, principalmente com ansiedade, eu acho que a gente tem que entender um pouco mais essa questão da filosofia da vida, de como as coisas realmente funcionam, e o que realmente aqueles grandes pensadores antigos, o que eles queriam dizer para a gente sobre a evolução humana e tudo mais. Então isso eu acho que tem muito a ver com o meu trabalho, apesar de muitas pessoas acharem que não tem, né? Mas foi uma coisa que eu gostei bastante, abre muito a cabeça da gente, as pessoas sabem que eu adoro escrever, eu escrevo muito, publico muita coisa, no meu Instagram às vezes eu tenho aqueles minutos de viagem, eu escrevo algum texto ali e eu tento trazer um pouquinho de reflexão para as pessoas. E eu acho que a minha obrigação é como uma pessoa presente em rede social, eu não gosto de usar o nome youtuber, porque eu não sou youtuber, não estudei para isso, não é minha profissão, nunca quis ser isso, e eu de verdade sinto vergonha dessas crianças hoje que falam, o que você quer ser amanhã? Ah, eu quero ser influencer, eu quero ser operador de social media, profissão de verdade, esses caras não querem. Fazer uma faculdade lá há cinco anos, pegar um diploma, pregar na parede, fazer outro curso e outro, e outro, e outro, a molecada não quer, que é o caminho fácil, quer abrir um canal de YouTube e se achar ali realmente influenciador de alguma coisa, sem qualquer capacidade técnica de influenciar, nem a ele mesmo, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre essa questão. Dylan Musk e o nosso ministro Alexandre de Moraes. Eu vou deixar para falar sobre a questão técnica em um outro vídeo, porque eu vou dar uma entrevista na quinta-feira sobre esse tema, e eu acho que tem muita água para rolar até lá, até quinta-feira, e eu não quero falar uma coisa hoje e na quinta falar outra, talvez mais completa, talvez até antagônica, então eu vou deixar para falar a parte mais técnica nessa entrevista de quinta-feira que eu devo postar, ou na quinta ou na sexta, certo? Eu vou dizer uma coisa para vocês, alguns anos atrás, quem não assistiu esse vídeo, sugiro que vocês assistam, é um vídeo que tem o título ali O Dia Que Eu Deixei de Acreditar no Brasil, é um vídeo que teve muita visualização, e é um vídeo que eu falo exatamente o que eu sentia há anos atrás, quando eu fui questionado, poxa, mas por que você desejou sair do Brasil? Eu quis sair do Brasil porque eu estava mal financeiramente? Não, pelo contrário, graças a Deus eu estava naquele momento, eu estava muito bem financeiramente, profissionalmente e tudo mais, eu não saí por causa disso, eu saí por causa do meu filho, e porque eu não acreditava que mais o Brasil não iria ser diferente daquilo que era, ele iria piorar e não melhorar, e essa foi uma visão que eu tive, e não falo visão espiritual, não, eu estou falando visão técnica mesmo, profissional, mercado, dinheiro, desenvolvimento político e tudo mais, que eu tive naquela época, e hoje eu digo para vocês, que eu fiz aqui até uma pesquisa por curiosidade, quais eram os países do mundo, em que nós temos aí o banimento da rede social, Twitter, hoje o X lá do Elon Musk, e curioso, olha que curioso, nós temos o banimento na China, nós temos no Irã, Coreia do Norte, Rússia, olha os BRICS aí, olha os BRICS bombando aí, em super democráticos, super abertos, super para frente, mundo, desenvolvimento, totalmente, a população é totalmente livre para pensar e agir como achar mais conveniente, né? Turcomenistão e Mianmar, é curioso, né? Curioso como o Brasil está indo por um caminho que a gente está vendo que não vai, mas continua ali, né? E eu agradeço de verdade, agradeço de verdade o Elon Musk trazer essas coisas à tona. Vamos ver se o Congresso, e eu duvido, tá? Duvido, porque aí tem um monte de gente que tem processo no STF. Então, aqueles bando de senadores ali, ah, não, não vamos mexer, não, isso aqui é besteira, não, deixa isso aqui pra lá. Por quê? Porque eles têm processo lá, é tudo rabo preso. Nosso ex-ministro da economia, Paulo Guedes, é uma pessoa com quem eu tenho diversas divergências. Ah, Daniel, quem é você para discutir com Paulo Guedes? Ninguém, ninguém. Mas não quer dizer que eu precise concordar com ele, né? Ah, mas ele é doutor em economia. Ótimo, que bom pra ele. Eu continuo pagando as minhas contas, e paguei por muito tempo as contas dele também, enquanto ele era ministro, porque eu pagava imposto, então eu tenho o direito de questioná-lo, tá? Em muitas coisas. Mas em outras, ele fez um excelente trabalho, tá? Eu discordo de 40% das coisas que ele fez, mas eu concordo com 60% das coisas que ele fez. E eu vi uma entrevista dele ontem, falando sobre a fuga de capitais do Brasil. As pessoas não estão enxergando isso. E esse é um grande problema que nós vamos enfrentar no Brasil nos próximos cinco anos. Nós estamos vendo, e eu falo pra vocês, porque eu trabalho com imigração, eu converso com pessoas todos os dias. Nós estamos vendo pessoas rapando do Brasil, sumindo do Brasil, e levando tudo o que eles têm. Vendendo casa, vendendo empresa, vendendo carro, vendendo papagaio, vendendo frango, vendendo tudo. e saindo do Brasil. Nós tivemos recordes atrás de recordes de fuga de capital do Brasil. Nós estamos vendo essa história do Elon Musk agora repercutindo no mundo inteiro. Eu nunca vi tantas televisões do mundo inteiro falando sobre esse assunto. E nós temos um presidente, que é o Lula, e a mulher dele. Eu me recuso até de falar o nome dessa moça, porque, nossa, me dá pânico só de ver o que essa mulher faz. Enfim, ela vê uma foto assim, ela se joga na frente, como se ela fosse a presidenta do Brasil. E a gente começa a olhar como o mundo está enxergando o Brasil, e a gente vê muitos investidores. Pessoas que gostariam de fazer, não chineses de esquerda que querem sugar o Brasil, não parasitar, não, não estou falando disso, estou falando investidores mesmo. Não especulatório, mas aquele que quer realmente fazer a coisa crescer. E aí a gente vê essas pessoas se afastando. Eu vi agora, 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 ontem, uma recomendação do Banco Mundial para risco de investimento do país. Quem que é presidente do banco? E a gente começa a ver atuações negativas sendo obscurecidas para a questão do Brasil. A situação está mais séria do que as pessoas imaginam. E a gente começa a perceber que para o meu filho, para o seu filho, para o seu neto, para os nossos netos, eu não consigo enxergar uma solução para isso. Saiu o Alexandre de Moraes hoje. Ok, temos ainda Lula na presidência. Ok, quem vai ser o próximo presidente? Ok, e o outro? E o que a gente vai resolver desse rombo que ficou agora, que vai ficar PT. Vocês lembram do PT? Do rombo antigo, né? Que a gente passou anos ali tentando cobrir ali um buraco e tapar o outro? Beleza. Temos outro agora que nós vamos ter. Nós estamos com déficit agora, no segundo ano, nós estamos com déficit monstruoso nas contas públicas. Quando que a gente vai conseguir enxergar que o Brasil vai realmente falar assim, ó, estancou, agora nós vamos começar a crescer. É 1% ao ano, não tem problema, é 1%. Mas a gente não vai mais decrescer, a gente vai crescer de verdade. Ah não, mas a indústria está crescendo porque aquilo está crescendo. Não, é setorizado. Não estou falando do crescimento setorizado. Eu estou falando realmente as pessoas sentirem que o país está crescendo. Principalmente o empresário, porque as pessoas criticam muito o empresário, a classe média, mas é aqui que paga a conta do país. O super rico, ah, vamos taxar os super ricos. Para com isso, Paulo Guedes. Ô, Paulo, que é isso? Você acha que super rico tem taxa... Para, para, para de hipocrisia. Esses caras têm BVI, esses caras têm conta na Suíça, têm conta em qualquer lugar. Esse dinheiro você nem vê acontecer. Esses caras têm equipe de tributarista. Você acha lá que o Joesley Batista, ele está preocupado em pagar 27,5% de imposto. Para, Paulo Guedes, pelo amor de Deus. Lógico que não. Esses caras têm mega tributaristas para reduzi-lo lá embaixo. Ah, mas ele está pagando um bilhão. Sim, ele pagou um bilhão, mas ele ganhou 50 bilhões. Então, não vamos falar, fazer esse hipocrisia, vamos super taxar os super ricos. Não é. Ele, proporcionalmente, ele é o que menos paga. Proporcionalmente. Quem mais paga proporcionalmente é a classe média. A classe baixa, ali, o coitadinho, ele recebe, ele não paga. O ali que está entre a baixa e a média, esse cara toma uma bordoada atrás da outra, porque ele não tem a isenção e ele não tem o salário alto o suficiente para equilibrar aquela conta daquele prejuízo que ele tomou. É essa gente aqui que eu estou falando. É esse aqui. É isso aqui que é o que banca o país. Que carrega o resto nas costas. É essa gente que eu estou falando. E essa gente, hoje, consegue enxergar uma saída para o país. E isso é o que me irrita. Isso é o que me corrói. Isso é o que me desespera. E foi isso que fez eu sair do Brasil. Porque não existe, hoje, uma perspectiva para essa classe que está aqui no meio. Não existe, hoje, você querer abrir uma empresa e falar, não, eu vou crescer. Eu quero... Me conta aí seu sonho. Você que é um empresário, um pequeno empresário, você quer ter 30 lojas? Fala para mim de verdade. Comenta aqui. Comenta aqui. Comenta aqui. Se você tem sonho de ter 30 lojas no Brasil, o tamanho do problema que você vai ter. tributário, trabalhista, sem falar na questão da segurança pública, né? Não existe isso. O brasileiro, ele é criado para ser pequeno. Ele não pode querer ser grande. Ele não pode querer ser mega empresário. Ele não pode querer ser gigante. Porque se ele for, o Estado acaba com ele. Pensa nisso. Grande abraço. Fiquem com Deus. Quinta ou sexta eu posto sobre essa questão do Alexandre Moraes e do Elon Musk. Grande abraço.